E hoje o programa Circulação veio aqui na ETM, no encontro regional do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, muito conhecido. As pessoas conhecem até quando estão em busca de ajuda, procuram o CVV. Eu queria que vocês comentassem da importância do CVV e do objetivo do encontro de hoje. Bom, a importância do CVV é estar presente na vida das pessoas. Que estejam precisando dividir no momento, seja esse momento triste ou alegre, saber que ela pode contar com alguém quando ela não tem mais ninguém com quem falar. Esse encontro de hoje aqui, que reúne a região toda aqui de São Paulo e mais Baixada Santista, oito postos que vêm para se reciclar, se capacitar, para melhor oferecer um atendimento a essas pessoas que estão precisando de um amigo para poder conversar. Tendo uma sede aqui em Mogi das Cruzes, com certeza milhares de casos que já passaram por vocês, as pessoas procuram geralmente CVV para quê? Pessoas que têm conflitos consigo mesmo. Pessoas que estão em dúvida o que é mais certo fazer. As pessoas que têm problemas familiares, ou têm um problema com um filho, ou têm independência química, não sabem contornar essas situações. Então procuram sempre um meio para encontrar um suporte psicológico e emocional para superar as crises que estão atravessando no momento. Nós assim não podemos falar de êxitos, porque nós temos que sempre preservar a privacidade e o sigilo dos nossos voluntários e também das pessoas que ligam para nós. Como é que foi a escolha da ITM de sediar esse encontro de hoje? Bom, a ITM já é um parceiro da gente, que já ajuda a gente nos cursos para voluntários aqui em Mogi. Então essa parceria não vem de agora. Então temos um voluntário que ele também é parceiro, conhece a escola, conhece o dono e essa parceria surgiu assim. E eu estou sabendo que a partir da semana que vem vai ter um recrutamento de voluntários, né? Como que é isso? Correto. A gente está fazendo um PSV, o que seria? Programa de Seleção de Voluntários, né? Mogi tem uma dificuldade tremenda aqui em voluntários, né? A gente voltou depois de problemas que a gente teve por falta de voluntários, né? De reestruturamos novamente o nosso trabalho, né? Voltamos agora com toda a força. Mas precisamos de quem? Do material humano. Precisamos das pessoas. Então a gente vai estar patrocinando um curso agora que é gratuito. Vai ser dia 15 e 16 de julho, né? Nessa semana que vem. Nessa escola mesmo, na ITM, né? Escola Técnica Mogiana. No horário das 13 às 17. E como que faz para se inscrever? Para se inscrever pode entrar no site, né? Do CVV. O site é www.cvv.org.br Para quem quiser qualquer informação ou até mesmo precisando de ajuda, desabafar e conversar, qual que é o telefone do CVV de Mogi? É o CVV nosso, já antigo, faz 40 anos, que esse número é conhecido aqui na região. É o 4722-4111. Nós estamos atendendo diretamente todos os dias da semana, no horário das 18 às 22 horas. Temos plantões direto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti